a etiqueta de mario né todo mundo que você tem que fazer assim ó ó ó o que jogo mais sensível o que que é isso e agora subimos o bloco então por aqui eita 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 e e é pega impulso opa 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 ai que mas que merda opa 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 100 o Mano que merda! Aloha! 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 Ó a tia dela! Desculpa! Opa! 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 aqui eita Tchau Que Mano, 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 mano Toma Joga o troll Que time Eu vou dar uma pause aqui Pra quando eu estiver lá Tchau